E agora eu vou pegar esse corretivo que eu pus aqui na plaquinha um pouquinho, tá? E vou dar uma iluminada nessa região. Como que eu vou iluminar? Olha só, os nossos olhos, eles ficam mais fundos, tá? É normal. Essa musculatura cedeu, a sobrancelha muda de posição, ela desce, ela descendo, ela derruba a pálpebra fixa, que cai em cima da pálpebra móvel e por sua vez afunda o olho aqui, tá? Tá? Acontece tudo isso mesmo. Tudo isso. Aí a gente vem aqui e dá uma iluminada nisso, tá? Olha que legal. Sem exageros, sempre sem exageros, tá bom? Quando as pessoas falam, mulher madura menos é mais, o menos é isso. É não exagerar na base, não exagerar no corretivo, tá? Não é não fazer maquiagem não, tá? Sair de cara lavada, não. Não é nada disso. O menos é mais em relação a quantidades que você vai colocar. Porque nós podemos usar tudo. Tudo que você quiser, você pode usar, tá? Você pode usar cor, você pode usar brilho, mas tudo na intensidade certa pra você que é mulher madura, tá bom? Pronto. Corressão feita.